Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é mais uma aula de ciências. Vamos trabalhar um assunto complementar animais silvestres ou selvagens e animais domésticos. Prestem bastante atenção, meus amores, nas explicações a seguir. Mas o que são animais domésticos? Animais domésticos são animais de pequeno ou grande porte que podem ser domesticados pelo homem e, portanto, conviver com ele. São chamados de animais de estimação. Veja a seguir, meus amores, alguns exemplos de animais domésticos. Prestem atenção! Os bois e as vacas são animais domésticos. O cavalo é animal doméstico. Os gatos também são animais domésticos. E as galinhas também são animais domésticos. Os animais domésticos, meus amores, são os animais que vivem na nossa companhia, ou seja, os animais de estimação. Mas há diferença. Há animais que vivem dentro da nossa casa e animais que vivem fora da nossa casa. Os animais que podem viver dentro da nossa casa, podemos citar o gato, o cachorro, o papagaio. Vamos conhecer agora os animais selvagens ou silvestres. Os animais selvagens são os animais que vivem livremente nos montes, nas montanhas, nas serras, nas florestas, nas matas e no mar. A seguir, meus amores, vamos conhecer alguns exemplos de animais silvestres ou selvagens. Prestem bastante atenção nas imagens apresentadas, meus amores. O elefante é um animal selvagem. O veado é um animal selvagem. A girafa é um animal selvagem. E o leão também é um animal selvagem ou silvestre. Os animais selvagens ou silvestres são aqueles que vivem em liberdade, ao contrário dos domésticos que podem viver dentro da nossa casa ou em companhia do ser humano, mesmo que não seja dentro da nossa casa. O zoológico é um local onde vivem animais silvestres ou selvagens, que são exibidos ao público. No zoológico, existem veterinários que cuidam da saúde dos animais. Algumas pessoas criticam os zoológicos porque acreditam ser errado manter os animais em cativeiro. Outras acham que os zoológicos podem ajudar na preservação dos animais. A seguir, assistam ao vídeo complementar explicativo e entendam um pouco mais sobre o assunto de animais domésticos e animais selvagens. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossos estudos? Hoje nós iremos estudar sobre os animais. Vamos lá? A Bíblia ensina que Deus fez os animais no quinto dia e no sexto dia da semana da criação. Com isso, a Terra se encheu de movimento, cores variadas e sons interessantes. Você imaginou como o planeta seria triste e sem graça se os animais não existissem? Cada animal tem características exclusivas. Alguns são grandes e outros pequenos. Uns têm pelos, enquanto os outros têm escamas ou penas. Alguns são barulhentos e outros silenciosos. Há aqueles que gostam de lugares quentes e os que vivem melhor em lugares mais frios. Essas diferenças entre os animais evidenciam a imensa variedade que existem entre os seres vivos. Os animais se locomovem de diferentes formas. Andando, nadando, voando, correndo, saltando, balançando-se ou rastejando. Eles se movimentam na terra, na água ou no ar em busca de alimento e abrigo ou para se proteger de outros animais. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os animais domésticos e sobre os animais silvestres. Vamos prestar atenção? Os animais domésticos são aqueles que podem conviver com os seres humanos. Esses bichos devem receber atenção especial de seus cuidadores, pois precisam de um lugar limpo e confortável para viver. Comida, água, remédios, além de passeios regulares, para praticar exercícios. Assim, eles se mantêm saudáveis e felizes. Os animais silvestres, chamados também de selvagens, não gostam de permanecer em cativeiro. Ou seja, eles não gostam de permanecerem presos, pois foram criados para viver livremente na natureza. Por esse motivo, quando são capturados, eles sofrem e podem até ficar doentes. Observem agora alguns animais domésticos. Nós aprendemos que os animais domésticos são aqueles animais que podem conviver com o homem. Vamos conhecer alguns? Vamos conhecer alguns? Agora nós vamos observar alguns animais selvagens. E nós aprendemos que os animais selvagens são aqueles que vivem soltos na natureza. Muito bem, vamos lá então? Agora, meus amores, tentem descobrir se os animais são selvagens ou domésticos. Se divirtam! O hamster é selvagem ou doméstico? Doméstico! O tigre é selvagem ou doméstico? Selvagem! A cobra é selvagem ou doméstica? Selvagem! O urso é selvagem ou doméstico? O urso é selvagem ou doméstico? Selvagem! O gato é selvagem ou doméstico? Doméstico! A águia é selvagem ou doméstica? Selvagem! O cachorro é selvagem ou doméstico? O cachorro é selvagem ou doméstico? Doméstico! A calopsita é selvagem ou doméstica? Doméstico! O macaco é selvagem ou doméstico? Selvagem! O porquinho da índia é selvagem ou doméstico? Doméstico! O galo é selvagem ou doméstico? Doméstico! O elefante é selvagem ou doméstico? O elefante é selvagem ou doméstico? Selvagem! Agora é com vocês, meus amores! Mãos à obra! Realizem o trabalho proposto e envie para eu ver, meus amores! Tchau! Obrigado.